Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais no serviço da Clean Desentupidora Rio de Janeiro. Estamos aqui desentupindo um ralo, um ralo de cobertura no bairro da Barra da Tijuca, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aqui do lado esquerdo, pelo meu lado direito, a gente pode ver a lagoa de Jacarepaguá e logo ali no fundo o Parque Olímpico, onde foram realizados a maioria dos Jogos Olímpicos. E aqui do lado esquerdo, a gente tem a praia da Barra da Tijuca, com uma cobertura bem arborizada, que também acontece de entupir com um ralo, com planta. O ralo acaba caindo em uma planta, caindo em uma besteirinha e acaba entupindo. Já fizemos o entupimento de um ralo, vamos entupir esse e fazer a limpeza preventiva nos outros ralos. Precisando, Clean Desentupidora, 24 horas da cidade do Rio de Janeiro.